Pontear aí tudo, tá torto aí, tá saindo lá. Quando pontear aqui, não é bom soldar logo, ela vai puxar, ela vai abrir. É bom soldar logo o reforço das pernas, amarrando logo pra depois, pra depois soldar em barra. Aí só despreocupar. Tá tudo amarrado. Vamos só pontear aqui, nós respondemos ela pra ali, ó. Aí vocês vão treinar. Aqui ó, aqui, esse ponto tem que estar livre, aqui, tudo lá, beleza? Dois e meio, dois e meio. Bora, pronto. Bora, tira da minha espada aqui e bota um pé. Tá bom, gente, pronto. Pézinho. Não tá não. Isso, isso. É com vocês daí. Estamos bonitos, ó. Ok, tem que ser feito? Isso aqui? Tá, vai. Confere. Tá? Tá. Bora. Bota o espada, bota o espada. Bota o espada, bota o espada. Segurou? Sim. Roda, 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 roda o pinhão. Roda o pinhão. Roda, roda, roda. Confecção da mesa aqui é o projeto que nós estamos realizando com os alunos do curso técnico em mecânica e essa mesa é uma bancada que está sendo realizada, processo de soldagem e que também faz parte da disciplina de projeto integrador do nosso curso. Estamos acompanhando aqui a montagem já com a montagem já com o ponteamento das solda ali. Olha, esse aqui está muito pra dentro. Tem que ser assim, ó. Tá vendo, ó. Esse canto do rito, esse canto do rito, esse canto do rito, certo? Olha aí, onde ele está, dois e meio. Tem que entrar mais, né? É. Mas não saluta. E aí, meus patrão, vocês estão bons? Vamos aprender aí. Olha o professor Robertinho ali. Filma, Roberto. Filma mesmo. Já falei e já dei todas as dicas aqui para esse projeto tão importante. Filma o nosso menino do outro lado. Ah, está na usando. É isso, velho. Aqui vem a vista. Eu estou sem nuvo, Robertinho. Eu estou sem nuvo. Espera aí, espera aí. Não me grava nem aqui. Não tem que estar me. Não dá nada, você vai lá para o meu canal, Rodrigo. Ah. Olha o homem aí, rapaziada. Brabo soldador aí. Olha o outro aqui. Daqui é professor. 20 anos já na profissão. 20 anos na profissão já. 20 anos na profissão já. Vamos dar uma olhadinha nas soldagens do homem. Espera aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa. É lá que puder eu começar. Essas soldas aí do homem. Pronto. Nada é isso, mano. Os anos são férias. Vamos tentar finalizar aqui o... Está mais difícil que nem de fora. Todo mundo riu, olha. Está ajudando. O peso ali está grande. Segura aí, olha. Pronto. Baixa essa perna aí, vai. Vai espossalhando ela. Pronto. Aí ela já fixou. Alinhou lá. Pronto. Bota aí Dois e meio Não esqueça daqui Ela não pode estar pra dentro Nem esse lado, nem o outro Tem que estar uniforme Tem que estar fora Pera aí, calma, calma Não, agora Mestre, dois e meio Vai pra trás Aí Tá sambando Tá sambando Faldando e sambando Mãe sabe Quase Vamos botar a mesa em pé Bora Bora Vai, bora Luizão aí vai dar pra um soldador Isso aí vai dar pra um soldador Né, Luizão? Vai ou não vai? Fala que vai Boa lá Fala que vai Valeu, burro Com gosto Fala Cai de burro, tu O filmador, o cameraman cai de burro Pronto, negada A mesa da festa das flores está pronta A mesa Vai deixar aí pra lá O Eriço falou que ficou pequeno Mas ficou pequeno A altura Não, pequeno que ele dizia Ficou pra dentro Essa aqui Ficou? Essa aí ficou muito Ficou muito pra dentro Não, não é nada não Ficou lá de perto aqui Vai ter um campo também Ó, tipo assim, ó O que causou O que causou Aqui, né, ó Aqui ele acha que dá pra bater Com o martelo não Amassar aqui Esse canto Pra pegar ele igual Lá aqui, ó Que tem que ficar assim Não, eu quero empatrar Tirar a quebra Essa ponta E ficar de novo, né? Não Não vai quebrar a ponta E agora? Pronto, agora aqui O projetista Temos pro próximo capítulo Próximo capítulo E assim O projetista O nosso projetista Não tá aqui Nessa aula Ele tá já com as dimensões Da parte Inferior da mesa, né Vai ser cortado Pra depois ser soldado Pra fazer a amarração Na parte de baixo Pra depois a gente voltar E fazer toda a soldagem Nessas regiões aqui Onde nós iremos soldar Na próxima aula Então O projeto está aí Bem caminhado Bastante caminhado Bastante caminhado É uma baita de uma mesa Muito bonita Muito bonita Manda uma foto Pra o professor Nosso coordenador Obrigado Obrigado por assistir E aí Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir